Bom dia, bom dia, meus amores. Hoje a nossa aula de português vai ser uma revisão. Nós vamos revisar o nosso conteúdo estudado durante esse mês. Espero que vocês estejam bem felizes. Procurem um lugar confortável, silencioso, onde você possa fazer os seus estudos e as suas anotações quando necessário. Vocês também terão um roteiro onde será proposto revisar as atividades que vocês já realizaram. Então, vamos iniciar a nossa aula. Hoje, especificamente, vamos estudar adjetivo. Mas o que é adjetivo? É a palavra variável em gênero, número e grau que indicam estado, qualidade ou característica do substantivo. Veja alguns exemplos. Bonito, alegre, ruim, bom, novo, confortável, amoroso. Todas essas palavras que acabei de ler e tantas outras são adjetivo. Mesa de madeira. Madeira, eu estou qualificando a mesa. Mesa que é substantivo e madeira é adjetivo. Duas xícaras grandes de amendoim torrado e sem pele. Duas xícaras, xícaras aqui, é substantivo e grande, que eu estou qualificando as xícaras, é adjetivo. O que está qualificando o amendoim torrado e sem pele? Torrado e sem pele são adjetivo. Sem pele, logo, são adjetivo. Seis colheres de sopa de açúcar. Eu estou aqui, colheres, substantivo, de sopa, eu estou qualificando ou dando tipo de colher de sopa. Continuando, vamos lá. Agora sim. Flexão dos adjetivos. Gênero, masculino e feminino. E quanto ao gênero, o adjetivo pode ser uniforme e biforme. Uniforme, ele tem apenas uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. E biforme, biforme, ele tem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Vamos ver os exemplos? Uniforme, quando o adjetivo apresenta uma única forma dos gêneros. Pato amável, masculino, pata amável. Você observa que a palavra amável, ela tanto foi usada para o masculino como para o feminino. Não mudou, amável, esse adjetivo aqui continuou do mesmo jeito, tanto para o masculino quanto para o feminino. Garoto cruel, garota cruel. Então, a palavra cruel, ela tanto faz o masculino, também faz o feminino. Ela apresenta uma única forma quanto ao gênero. Então, vamos para os adjetivos biforme. Quando o adjetivo apresenta duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Vamos lá. Amigo, divertido, masculino. Amiga, divertida, feminino. Você observa a terminação. Masculino, terminou aqui, letrinha O. Feminina, letrinha A. Torcedor, fanático. Torcedora, fanática. Você observa que fanática e fanático mudou a terminação, não é? Masculino, letrinha O. Feminino, letrinha A. Continuando. Então, vamos para... Flexão de número dos adjetivos. Quanto ao número, os adjetivos podem ser flexionados em singular e plural. Bicicleta amarela. Lembrando, gente, que esses exemplos, eles estão também na sua gramática. Você pode, na hora de revisar, fazer as atividades, observar que são os mesmos exemplos. Ou quase todos são os mesmos exemplos. Bicicleta amarela. Singular. Bicicletas amarelas. Plural. Cadeira azul. Cadeiras. Azuis. Rio imenso. Rios imensos. Você observa que no singular, a terminação aqui do adjetivo, no caso amarela, ela vai também, amarelas. Cadeira, que é o substantivo. Azul é o adjetivo. Você vai ver, cadeiras. Azuis. As duas palavras, o substantivo e o adjetivo, também vão ser flexionados. Rio imenso. Rios imensos. Observe, por favor. Flexão dos adjetivos simples. Como eu faço essa flexão? Os adjetivos simples formam plural da mesma maneira que os substantivos simples. Homem hábil. Homens hábeis. Mulher capaz. Mulheres capazes. Erro acidental. Erros acidentais. Você observou que tanto o substantivo como o adjetivo fazem a concordância que é necessária. Então, vamos continuar. Flexão dos adjetivos compostos. De um modo geral, nos adjetivos compostos, somente o último elemento varia, tanto em gênero quanto o número. Baleia azul, escura. Baleias, azul, escuras. Fronteira, franco-alemã. Fronteiras, franco-alemãs. Nos adjetivos compostos, que indicam cores, se o último elemento for um substantivo, o adjetivo composto fica invariado. Vamos lá para o exemplo? Vestido, amarelo, ouro. Aqui está no singular. Vamos para o plural. Vestidos, amarelos, ouro. Olha só, não mudou. Ficou da mesma forma que no singular. Boné, verde, garrafa. Você observa, aqui está no singular. Vamos para o plural. Bonés, verde, garrafa. Não mudou. Tudo bem, turma? Então, vamos continuar. Emprego de mal com L ou mal com U. Mal com U é um adjetivo, indica qualidade. Mal com L é um adverbo, indica um modo. Usa-se quando se referir a um substantivo que possa ser substituído por bom. Usa-se mal com L quando se referir a um verbo que possa ser substituído por bem. Olha os exemplos, por favor. Jogar lixo no chão é um mal com U, mal hábito. Observe a escrita. Evito alimentos que fazem mal à saúde. Raquel nunca fica de mau humor. Pediu ao colega que não falasse mal do vizinho. Então, é interessante que quando vocês estiverem fazendo ou refazendo as atividades propostas no nosso roteiro durante esse período de estudo, vocês tenham bastante atenção. Porque aqui, na verdade, é uma questão de atenção, de concentração para saber fazer o uso dessas duas palavras. Tudo bem, turmas? Turma, desculpa. Continuando. Então, vamos. Pronto. Emprego de mais com I ou mais sem I. Paulo queria mais um pedaço de manga. A palavra mais com I indica quantidade e é uma advérbio. A torre balançou, mas não caiu. A palavra mais é o mesmo que porém. É uma conjunção. Vamos ver os exemplos? Jonas pediu, mas um pouco de gelo. Eles procuraram a blusa, mas não encontraram. Marisa ia desistir, mas resolveu tentar uma vez. Juninho queria ficar mais tempo, mas não podia. É outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Quando vocês estiverem estudando, revendo as atividades, é interessante que vocês tomem bastante cuidado quanto a essa leitura. Porque isso vai ajudar vocês a fixar esse conhecimento. Tudo bem, turma? Continuando. Os verbos vi e ter. É a questão de vem com acento e sem um acento. Com acento. Terceira pessoa do singular do indicativo do verbo vir. Com acento. Terceira pessoa do plural do presente do indicativo do verbo vir. Só a forma do plural leva acento. O mesmo acontece com o verbo ter. Ele tem, como está no singular, não tem acento. Ele tem medo de cair. Terceira pessoa do presente do indicativo do verbo ter. Eles têm com acento para indicar que é plural. Terceira pessoa do plural do presente do indicativo do verbo ter. E é muito interessante. Olha só, o verbo vir. Sem acento indica singular. Com acento indica plural. Assim também acontece com o verbo ter. Sem acento indica singular. Com acento indica plural. Vamos lá, turma? Novamente, eu gostaria de chamar a atenção. Refaçam as atividades. Façam uma nova leitura sobre esse conteúdo. Pois estarão propostas no seu roteiro. Tenham atenção ao fazer as suas revisões. Para que você possa fundamentar o seu conhecimento. Juntamente com essa revisão. Tudo bem, turma? Então, meus amores, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam bons estudos. E até a próxima, turma. Beijo, meus amores. Cheio! Tchau, tchau. Tchau, tchau.